Enquanto o V. Exª sobe na tribuna, um minuto para o Sandro Alex. Muito obrigado, Sr. Presidente. O plenário desta Casa vai analisar o projeto de lei da Embratur 7425 a respeito do capital estrangeiro nas empresas aéreas. Eu estou apresentando uma emenda de plenário e quero pedir o apoio dos pares, dos partidos, para que nesta oportunidade, onde o capital estrangeiro estará aberto às empresas aéreas, para que nós possamos concretizar a aviação regional. E eu estou pleiteando que haja um investimento tanto na Amazônia quanto na aviação regional dos estados, aproveitando a oportunidade do investimento do capital estrangeiro e vamos concretizar o que já votamos nesse plenário, que é a aviação regional, que precisa desses investimentos e seria a contrapartida do capital estrangeiro...